A Princesa Mérida, o Homem-Aranha, o Scorpion de Mortal Kombat E até o Mini Naruto Você tá vestido de quê? De Naruto Todos reunidos para curtir a Onda Geek Uma das atrações das férias no Cerrado Você eu conheço, você é o Mário, né? Mas cadê o Luigi? Ele eu não sei, ele tá trabalhando Eu sei quem tá aqui, que é minha namorada Ela que me apresentou esse mundo, esse universo cosplay Aí eu tô vindo acompanhar ela, conhecer mais sobre tudo que gira ao redor aí Você é a Rapunzel? Isso E esse sapinho aí? É o Pascal Além de desfile cosplay, o evento também teve outro tipo de performance A dança ao som de K-pop, o pop coreano Para quem não manda tão bem com os movimentos do corpo Mãos apostos para os jogos analógicos Cartas, RPG e tabuleiro Vem com o irmão, com o amigo Tá aproveitando pra jogar, se divertir Isso mesmo Divertir, brincar um pouquinho Tá descontraindo no domingo Por exemplo, se eu tirar esse aqui Se cair só esse daqui, eu já perco Não pode cair nada, então? Não pode cair nada, senão você perde Um domingo, o Paraguique nenhum botar defeito Diversão não acerta, com certeza E a programação de férias do Shopping Cerrado continua De 15 a 25 de janeiro, tem o Cerrado Ligue E de 26 a 28 de janeiro, o Ilha Kids Tudo de graça Atrações gratuitas, durante a semana, durante o final de semana Além das atrações que a gente tem perentes aqui no shopping Como por exemplo, o cinema, a Estação de Randa Mônica, dentre outras O Shopping Passeio das Águas também oferece várias opções Com preços variados O boliche é diversão certa A supercâmbia elástica mobiliza os pequenos E os adultos também Tem que ter pique pra acompanhar, hein, Davi? Tem, tem que ter muito pique E aí, Davi, só aproveitando as férias? Sim Tô sim Pulando muito? Sim Que dia que voltam as aulas? Dia 22 Dia 22? É E você tá preparado pra isso? Não Esther trouxe o filho Paulo Afonso Porque ficar dentro de casa nas férias não dá Tem que tirar de casa? Tem mesmo Tem, tem que procurar diversões E aí a gente fica rodando pelos shoppings Procurando parques Tem que ser, senão não dá conta não Energia demais Pra dar um tempo pra mãe, né? Dá um descanso pra mãe? É E para os pré-adolescentes e adolescentes, uma boa pedida é o escape room Um jogo de enigmas Os grupos estão presos nessas salas, atrás dessas portas O objetivo é resolver um enigma pra conseguir a chave e assim a liberdade Lucas, o irmão e o primo não conseguiram resolver a parada em 30 minutos Mas mesmo assim, saíram satisfeitos É uma opção boa vir aqui e se divertir, assim É assim E queimar a cabeça, porque tem que pensar Tem que pensar demais na conta Tem que ser esperto pra conseguir resolver Aqui é o lugar ideal pra todo mundo, pra família toda, né? Na verdade, né? Então pode vir pai, mãe, filho, sobrinho, todo mundo Tem pra todas as idades Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau